Hoje... Eu vou ver se meu neto está aqui! Eu vou entrar! Quem poderia fazer uma maldade dessas com o nosso antagonista? Eu dei a volta na casa. Tinha umas pegadas lá atrás. Foi por lá que eles entraram, Demi! Eu vi a janela forçada! Foi por lá que eles entraram!